Bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Valorant aqui no nosso ninho E hoje nós vamos descobrir como jogar de Sova Eu vou mudar um pouquinho aí o que eu tava fazendo, que eu já fiz com a Raze e também com vocês Hoje nós vamos conhecer primeiro as habilidades do Sova E depois 10 dicas de como utilizar essas habilidades para o maior ganho possível com o personagem Isso aqui é um guia de inicialização pra você começar bem com o Agente Sova Se você tiver alguma dica ou alguma dúvida, além do que eu mostrar aqui, você vai postar nos comentários E aí eu vou tentar te responder ou a própria comunidade aqui do canal vai te ajudar nos comentários, beleza? E assim a gente vai coletando conhecimento por aí Você se inscreve no canal pra dar aquela força Compartilha esse vídeo com seus amigos pra você ter aquele esquadrão de qualidade E não se esqueça, larga o joinha pra dar aquela força pro Coruja Agora vamos lá, vamos conhecer as habilidades do Sova Primeira coisa que a gente tem que saber é que ele tem aqui Vamos botar aqui o F1 pra você ver todas as habilidades O Drone Coruja, a Flecha de Choque, Flecha Rastreadora e Fúria do Caçador Primeiro vamos de Drone Coruja Vamos começar com o Drone O Drone basicamente você vai apertar a tecla C e você vai tacar um dronezinho Ele atira uma flecha e essa flecha revela o seu adversário Quando você cancela ali, você sabe que ele tá ali Você pode tentar atacar de repente a sua Suprema Ou tacar uma flecha que vai que cai e vai chegar nele lá Você vai bater e chega no cara e tudo mais Temos aqui a segunda habilidade que foi essa que eu mostrei Que é a flecha de choque que você pode arremessar diretamente num alvo Ou você pode fazer ela ricochetear Ou seja, você vai apertar aqui o que? Vai aumentar a quantidade de ricochetes dela Repara que o arco ele muda e faz um som Uma, duas, dois ricochetes E aí você vai ver aqui que ele vai bater na parede Que cai e vai bater na parede de novo Vamos botar aqui, ó, duas E aí, ó, um, dois E caiu lá Se tiver um cara escondido ali, ele tomou dano Quanto de dano dá essa flecha, coruja? Muito simples da gente descobrir É só tacar no nosso amiguinho aqui, ó Noventa de choquinho no amiguinho E se você tacar em você mesmo Vamos ver o dano que dá, então Vamos mirar aqui no pé Cai em cima dela Você tomou aí, cara Vinte e nove de dano É quase trinta de dano aí Mas não é o dano cheio Então você não precisa ficar preocupado Você pode, por exemplo, carregar a flecha assim, ó Brotou alguém e você Taca no pé Lembrando que a flecha não mata um adversário A não ser que ele já esteja miado A não ser que ele já esteja sem vida Vamos dar um tiro aqui, ó Vamos fazer ali pra vocês verem, ó Você vai dar um tiro no pé do carinha Pé do carinha E aí você vai tacar a flecha Você matou ele É porque surgiu um na frente Você mata ele facilmente Então se ele já estiver avariado Show Se não, cuidado Na sequência nós temos a habilidade Assinatura do Sova Que é o E A habilidade assinatura é aquela habilidade Que você pode usar de tempo em tempo Ela não custa nenhum valor Você pode simplesmente começar a partida com ela E ela vai retornar Se ela atender ao requisito Por exemplo Na Raze você tem que matar duas pessoas E ela pode tacar a granada de volta Já com o Sova Quando você tacar o E Para fazer o reconhecimento Você vai ter que esperar 35 segundos Para fazer isso novamente Dá uma média de uso De 2 a 3 por rodada Então você tem que calcular bem aí o seu uso Na maioria das vezes você vai usar duas vezes Porque não dá pra você ficar atirando o tempo todo, né? Mas dá pra você usar aí numa média de duas vezes Numa partida tranquilamente Vale lembrar ainda Que a mecânica da flecha de reconhecimento do Sova É a mesma coisa da sua flecha de choque Tá? Aqui ó A flecha de choque E a flecha rastreadora Ambas possuem a mesma mecânica de ricochetes E também a mesma mecânica de carga Vamos ficar parado aqui ó Vocês vão ver Eu vou mirar exatamente ali Um pouquinho acima da cabeça deles Vou segurar o dedo E você vai ver que ela vai pegar um pouquinho abaixo Da onde está no momento mirando Olha lá, um pouquinho a coisa abaixo Ela pegou Agora, se você tentar utilizar ela Por exemplo, a de choque Ela vai cair exatamente ó No mesmo lugar É a mesma mecânica Lembrando que a potência Vai influenciar exatamente Aonde ela vai pegar ó Estão aqui Ok? E a suprema dele Que você vai tacar 3 flechas Que atravessam o mapa Olha aí Quanto dano E aí, vamos ver aqui rapidinho qual é o dano 80 se eu não me engano Você vai dar E aí, 80 de dano Duas Você mata o carinha Porque você vai dar 160 Independente do que ele tem De colete, de vida e tudo mais Lembrando que você tem que acertar Eu esqueci de falar os preços Vamos pegar aqui ó Essa habilidade aqui Que é uma das melhores dele Porque você consegue fazer um monte de coisa Que a gente já vai falar Drone Coruja custa 300 E a flecha de choque Cada uma custa 100 Então você gastaria 200 Para ter as duas E a habilidade aqui Que você tem como padrão Você não gasta nada Agora vamos às dicas de Sova Se você veio aqui só por causa das dicas Esse é seu momento, querido Você já conhecia as habilidades Parabéns, você já mandou muito bem De conhecer as habilidades Agora vamos lá Vamos entender como essas habilidades funcionam E vamos aprender a melhorar aí O uso de cada uma delas Vamos começar com a flecha de reconhecimento Que é a sua habilidade assinatura E a primeira dica que eu vou te dar Sobre essa flecha de reconhecimento É o seguinte Não fique triste Se ela for destruída Antes de rastrear um inimigo Ou os inimigos Lembre-se Para ela parar de funcionar Alguém destruiu ela E se alguém destruiu ela Quer dizer Que tem alguém Naquela linha de visão Onde a sua flecha caiu Então você já tem Informação E informação No Valor É extremamente útil E importante Então a primeira dica É não fique tentando Ai será que se eu tacar aqui Vão destruir a minha flecha Não tem problema Você só precisa saber Tem alguém naquela linha de visão Então você vai procurar Anular algumas linhas de visão Porque isso te dá também informação Por exemplo Você quer entrar ali dentro Naquele túnel Você vai tacar a sua flecha Se ela bater ali E alguém destruir Significa que tem Alguém nessa linha de visão Nessa linha de visão Ou por aqui E você vai saber Que você não vai entrar aí Porque tem gente Você vai avisar Que tem gente ali Você vai marcar Como perigo E aí a galera vai saber Que tem gente ali Vai tacar mina Vai tacar qualquer coisa Para tentar tirar o cara da área E você obviamente Pode tentar também Usar o seu drone Para fazer essa verificação Então perder a sua flecha De reconhecimento Não é um problema tão grande Quanto você imagina Uma outra dica Que poucos jogadores sabem Que eu acho muito bacana Sobre a flecha de reconhecimento A flecha rastreadora dele É que se você atirar ela Num inimigo Olha que bacana Ela fica presa E revela Para onde ele está indo E todo mundo Que ele passa perto É isso mesmo É muito bacana isso E a melhor parte Até eu fazer esse vídeo Essa flecha Não podia ser destruída No adversário Se você pregar ela Na cara Ou no corpo De um adversário Ela não pode ser destruída Tá O aliado Não vai conseguir destruir ela Não tem target Para destruir ela Pode ser que eles resolvam Isso em breve Eu já até tenho resolvido No dia que eu estou gravando o vídeo Mas no momento Que eu testei Não dava Agora vamos Para a flecha de choque Como eu falei anteriormente A flecha de choque Segue o mesmo padrão Que você vai utilizar Para a flecha de rastreamento Você tacou ela Quer dizer que Se você pegar e tacar No mesmo lugar A flecha vai cair Exatamente no mesmo lugar Então Se você tacar Sua flecha de reconhecimento Vamos tentar fazer aqui Uma dinâmica Aqui ó Então olha só Se você chegar e tacar Sua flecha de rastreamento Numa área Vamos colocar Que você vai tacar Ela ali ó Você vai botar Um ricochete Para ela cair aqui no canto Você tacou Você já pode puxar A sua flecha daqui ó E ela vai cair exatamente No mesmo lugar Agora um ponto muito importante Sobre a flecha de choque É que ela não serve Para reconhecimento Sempre que você tacar ela Mesmo que você acerta Acerte Você não vai saber Que ela deu dano Nós vamos tacar Ela vai dar dano Em todo mundo lá ó E você não sabe Se o dano pegou Se eu tacar ela ali ó É o mesmo efeito Vamos tacar ela ali no canto Ó Ela faz o efeito E se eu tacar aqui ó Mesma coisa Você não tem como saber A não ser Que você Elimine O seu adversário Aí obviamente Vai aparecer no feed E você vai saber Que tinha alguém ali E você matou Simples assim Então utilize ela Somente para causar dano Em alvos que você sabe Onde está Ou para Olha aí a dica agora Para abrir espaço É isso mesmo Imagina que você acha Que tem alguém ali dentro Você vai botar A sua flecha de reconhecimento Perdão Você vai botar A sua flecha de choque Vai botar um ricochete Vai tacar ela ali E você usa ela Para abrir espaço Porque a galera Vai recuar Por medo de tomar dano E você vai para cima E fuzila A galera Que já vai estar Minhada Ou vai ter recuado E aí é só a chance De pegar eles recuando Agora vamos falar Do drone coruja É um dronezinho Aqui Esse dronezinho Que sai do seu braço Ele é muito mais útil Do que parece Mesmo que você ache Ah é muito caro 300 créditos É muito dinheiro Para ele ser destruído Porque é muito difícil De mirar Sim Ele é muito difícil De controlar E essa é a ideia Por que? Quando você utiliza o drone Você já ganha A visão Do que está rolando Ali Você já viu Mesmo que destrua Você já viu Por mais que seja difícil Você colocar a flecha No cara Você já teve A informação De que tem ou não Alguém ali E se alguém te destruir Você vai ver A pessoa te destruindo A não ser que você Sei lá Faça uma jogada Muito louca Taque o drone Assim ó E vá por cima E você está descosta Não viu o cara Beleza Aí já é outro problema Ok Mas perceba Que o drone Tem uma certa mecânica Para você acertar A sua O seu dardozinho Revelador Você precisa Só colocar a mira No cara E tacar Não precisa Botar o drone Olhando exatamente No seu alvo Então tipo Se você usar o drone Só para ver Já está no lucro Mas se você conseguir Botar a mira em cima E tacar A sua O seu dardozinho Revelador Aqui ó Que vai Ele se dá Se não me engano Dá para tacar dois Por drone Uma outra coisa Que a galera faz Muito com sova Também Quando está em duo Ou trio Ou em squad fechada É Imagina que vocês Querem entrar Numa área Vocês querem entrar Aqui Mas vocês estão com medo De botar a cara E obviamente saber Que vai tomar tiro Então você puxa o seu drone Joga ele E a galera Vai seguindo ele Você põe ele alto Assim ó Para atrapalhar Mesmo que você não vá acertar nada Quando seus aliados Quando seus aliados Quando seus aliados forem seguindo ele A galera vai atirar no drone E os seus aliados Atiram nos adversários Porque a galera Sempre Sempre atira na primeira coisa Que aparece na tela E por isso o drone É tão valioso Agora vamos para a nossa Última dica aí Que é referente A habilidade suprema Do sova Ela é muito poderosa Porque com dois ataques Você pode eliminar Qualquer personagem Do jogo E você tem até Três flechas Não adianta atirar muito rápido Porque você não terá Uma quarta Eu vou mostrar para vocês A gente vai atirar aqui E ó Ela acaba Mesmo a gente tendo Um tempo ali restando Então você tem Mais do que tempo suficiente Para atirar Três flechas Lembrando que você ainda Pode atirar ela Quando ela está Para acabar Você vai atirando E aí quando ela está Para acabar Você ainda consegue atirar Ela não cancela do nada Você ainda vai ter um tempo Repare que eu taquei Muito tranquilamente E a nossa fúria do caçador Perdurou ali numa boa Agora a dica Na verdade Chega a ser uma mega dica Mas é uma dica muito legal Para você não ter essa pressa E fazer ela funcionar A seu favor Você pode atacar Uma de um lado Uma do outro E esperar um pouco O cara vai meio que se perder Ele no meio E você taca no meio A chance de você eliminar Alguém assim É muito grande Desde obviamente Que você tenha uma ideia De onde aquele cara está Porque também não adianta você Ah eu acho que ele está ali Não é assim que funciona Se você atacou a sua flecha De reconhecimento Lá no seu alvo E aí você sabe onde ele está Você vai pegar a sua flecha aqui Vai tacar uma ali Vai tacar uma aqui E vai tacar uma no meio Repare que o tempo Foi muito mais do que suficiente Para a gente tacar Com muita calma Então respire na hora De usar a nossa fúria Aí para não gastar ela à toa E repare também No seu mini mapa A galera acha que a fúria É infinita Ela é ilimitada Ela pega no mapa todo Mas não pega no mapa todo Você não vai atirar Do ponto A No ponto C Por exemplo do Heaven E vai acertar Você precisa olhar No mapa A distância máxima Da sua flecha Para você pegar ali O macete de acertar ela Com a maior eficácia possível Então meus queridos Eu espero que esse vídeo Tenha te ajudado De alguma forma Coloca aí nos comentários O que é que eu deixei passar Pode me corrigir Também não tem problema O que importante é que É a galera aprender Me fale se eu te ajudei De alguma forma Não esquece de compartilhar Esse vídeo com seus amigos Se inscreva no canal Se você não tiver inscrito Deixa muito like Para eu saber que vocês estão gostando Dessa série no canal Eu vou ficando por aqui Você fica por aí Fica firme Fica God Fui